Olá a todos, meu nome é Rudinei Link, sou oncologista clínico do Hospital Sírio-Libanês e hoje vou falar um pouco sobre o Congresso Americano de Oncologia de 2022, o principal congresso de oncologia do mundo. O Congresso da ASCO acontece anualmente na cidade de Chicago. Esse é um congresso bastante aguardado, pois as principais novidades sobre a oncologia clínica e o tratamento de câncer é apresentado comumente nesse evento. Sobre câncer de mama metastático, foi apresentado um importante estudo que analisou o uso do Deroxtecan para mulheres com doença HER2 negativo. O Deroxtecan é uma medicação já aprovada e em uso no Brasil, que está sendo utilizada nas mulheres com a classificação HER2 positivo de doença. Entretanto, essa análise mostrou que o uso do Deroxtecan nas mulheres com doença HER2 negativo, mas que tem alguma expressão da proteína HER2, o que nós vamos chamar de HER2 low, também tiveram um importante benefício, tanto do ponto de vista de aumento do tempo da resposta ao tratamento, a redução do tamanho do tumor e também uma redução na mortalidade por essa doença. Assim, o Congresso Americano de Oncologia de 2022 mostrou mais uma vez a sua importância e o tratamento do câncer de mama metastático, ele pode ser melhorado com a adição do uso do Deroxtecan para as mulheres que são hoje classificadas como doença HER2 low. Dessa forma, é importante que as mulheres em tratamento para câncer de mama metastático fiquem atentas se elas são ou não candidatas a essa importante medicação. Muito obrigado a todos e eu convido a que todos vocês fiquem atentos às novidades do Congresso Americano de Oncologia publicadas nas nossas redes sociais. Até logo! Legenda Adriana Zanotto